Como aqui o Carlos Jorge, o nosso mestre, disse há bocadinho houve um momento em que nós nos preocupámos em que nós nos preocupámos, talvez nós fomos para o campo com aquela artilharia, aqueles gravadores e nós começámos a ver que essas coisas estavam mesmo a desaparecer os instrumentos... Como quem diz, Aragão, Artur, Guerra e aquele senhor da rádio... Posto Inmissor do Fundo de Chapman... Não, o Luís Alberto Silva Luís Alberto Silva Não, e há mais gente que está no anonimato e que... Sim, sim, mas esses quatro são fundamentais naquele disco fabuloso em vinílio Apesar de que o António Aragão era muito cioso das suas coisas e era o seu nome que ficava e às vezes o Guerra é uma vítima disso Mas alguém, por hoje, encostou o Aragão à parede Tu sabes disso Sim, sim Mas o Aragão era um contador de histórias... Não, brutal... Não, é que ele era uma cabeça extraordinária O Aragão era um gênio E teve o orgulho de... De privar com ele De estar com ele Assim como... Aliás, eu tenho um filho Ele era um contador de histórias... Se chama... Ele e o Arturo São quatro As Artur Andrade e António Aragão Exatamente Eu tenho um filho, o Arturo Por causa do Arturo Eu tenho uma música naquele disco Que é A, 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 A E as pessoas iam dizer-me assim Porque é que o título desta música é A, 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 A E é muito simples Artur Andrade e António Aragão É o título da música Que tem lá Bem, e a gente começou a preocupar-se com a edição E toca de tocar E mais E de fazer uma campanha O Rui teve um papel muito importante Mesmo no interior dos nossos grupos folclóricos, não é? Que vocês também lá têm O Danilo também E que nós... O Danilo também teve um... Costez, o Danilo E o que é que acontecia? Os grupos folclóricos Aqueles grupos que cristalizaram no tempo, não é? Houve duas coisas que nós começámos a empurrá-los Que era Recuperar cordofones Rajão, Viola, D'Arame e Braquinha Ou Machetinho Machete tem... A palavra Machete Posso... Tem um carácter um pouco mais... Bruguês Trabalhado Não é assim Mas é Porque não assumir Para quem é É mais popular Pelação de peças para Machete Pronto 1847 Sem os olhos Concordo Cádio Drummond Exatamente Não havia Braquinha nesta altura, havia Machete Pois, era isso Era um Machete Mas é que o Machete é muito mais delicado Sim Quando eu digo mais delicado quer dizer que é melhor Sim, é outra coisa É outra coisa É outra coisa Tem outra Fode Tanto assim que há música escrita para ele E o instrumento popular Sim, sim Com todo o respeito Sim Claro Não há ninguém escreve para... Sim, sim É tradição oral É mesmo É mesmo Sim Aliás, quando o Machete se transforma, vamos dizer assim Em Braquinha Popular exou-se Exato E a partir daí nunca mais houve nada Escrito A partir daí A partir daí começa... há um movimento importante, não é? E depois há um elemento muito importante, quer a gente queira, quer não Que é uma escola, uma instituição que começa a valorizar isso e a construir grupos musicais ligados a esses instrumentos Que é o gabinete de coordenadores de educação artística Isso há 30 anos Eles têm paciência, a gente pode dizer que eles não sei o quê, que eles fizeram mal... Muito importante Muito importante Essa escola teve um papel fundamental Eu posso dizer uma coisa? Fundamental Eu posso dizer uma coisa? Pode Que é o seguinte Quando a gente chegou, isto terminou no princípio, fins dos anos 70 Aliás, antes do fim dos anos 70 79 Chegou cá um rapaz, que é o José Ferreira Com flautas, pá, que aprendeu a fazer flautas de bambu No continente em Lisboa, a Sociedade Juventude Musical Portuguesa Elsa Borsellas, Pedro Cariado E então, ele chegou aqui, já era amigo dele, pá, arranjou um espaço, começou com as flautas E de repente, tudo começou aí, portanto, fazer flautas, fazer, construir, afinhadinhas E, entretanto, o conservatório tinha um espaço lá no fundo, que era a Quinta Vigia Hoje, é a Quinta Vigia, aliás, antes era a Quinta das Angústias Portanto, o padre Martins chama-se a Quinta do Vigia Do Vigia Do Vigia Do Vigia Do Vigia Do Vigia E então, aquilo foi a nossa oficina durante uns poucos anos E então, aquilo estava lastinoso, a gente restaurou o ativo tudo, fiz uma boa oficina ali E, pá, tem uma imagem terrível, uma coisa, um alça para um carro, o carro, uma quinta, aquilo era a garagem, este espaço Tem o poço, que é para o mecânico entrar, para ver o motor para baixo E isso, a gente se esquece de fechar E o meu avô, o Arthur, o Arthur não, o Raulinho O nosso querido Raulinho Entrou-no e vi BUM, caí lá para dentro Para o meu Deus Eu esqueço-me, porque a gente não, esqueço tudo A gente restaurou aquilo tudo, portanto E então Começou Muita coisa aí Começou a oficina Começou um grupo que se chama, também, oficina No qual este senhor faz parte O Jornal, o Borges, o... O Alberto vai mais tarde Também andámos por aí a tocar, é verdade Começou, acho que... Começou a... Sim, mas é... Não tem nada É outra tradição Outra tradição Mas acho que oficina, oficina Acho que tem alguma relação Tem, tem, tem E então Acontece que Aqui no... Quando a gente chegou lá Eles aceitaram Eles aceitaram A gente fez o pedido A gente fez o pedido A direção Era uma... Uma instalação Uma comissão instaladora Nas alturas do... 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 Do Prec Não é? Processo revolucionário em curso Isso É... E então Ilustaram Vocês têm aqui A vossa vontade Daram-nos... Receberam-nos com... Com braços abertos A Maria Augusta e o João Mouris Que eram os... Os... Diretores Digamos assim Os... Os encarregados Os encarregados Do conservatório Do edifício Tudo aqui É... 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 Quando eu... Entrei... Eu... Não entrei num... Num jardim Era uma espécie de velório Era um... É pá... Muito... Pish... Falava muito Becadinho Pish... Muito preto As pessoas falavam Muito devagarinho A professora Liseta Estava a dar a leção E dizem aqui Não... Estava a... E de repente Como que de repente E como dizem o menino É que passa a ser um jardim por cuia Porque o Carlos Gonçalves E a Ligia Professora Ligia Brasão O que... Ninguém fala Mas é por cuia Vem com um método diferente de ensinamento Que é um método de Orfe E não só Outro... Qual é o nome do... Do... Kodali 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 Eu... Eu... Lógico, por exemplo E havia flautas E havia flautas E já não se portava flautas Já não havia flautas Havia flautas Havia flautas Onde era saíquio Quer dizer Flautas Pois Mas já começaram a aparecer os... O... Pandeiretas E os... Precisava muito Os girafons Os baixos Os... Os obtecidos E vocês fabricaram Instrumentos belíssimos Chegafons belíssimos Isso, isso, isso Chegafons E vibra E jogaste O tal gabinete O gabinete Coordenador de Educação Artística Começou... Estás a ver? Tudo isto Começou a articular-se umas coisas com as outras E esse tal gabinete Começou a fazer encomendas para a oficina Estás a ver? E a oficina produzia um instrumento de xilofone Sim, belíssimos instrumentos Eu lembro-me de... De jornal a afinar A alinar E a afinar aqueles instrumentos Sem uma saudade desse tempo Sem uma saudade desse tempo E fez um... Tu estavas a falar agora de coisas que eu já não me recordava E fiz um... 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 Um talofone Sim Com três oitavas Sim, exatamente Coisas e instrumentos belíssimos Com os... Perfeitamente É Aquilo começou a ganhar uma dinámica E esta oficina Isto é eu tenho então Esta oficina Teve também um papel importante No... No ressurgimento... No ressurgimento Desses instrumentos da tradição Não é? Aliás, ele é sobrevivente da tradição Exatamente Ele é sobrevivente dessa oficina E... Esta oficina é bem... Este espaço ainda é... Há aqui ressonâncias desse mundo Desse universo lindo Desse universo lindo que aconteceu nessa altura Repara, toda uma série de... Aspetos que convergiram para a valorização da nossa tradição Em termos... Em termos gerais É assim Agora Falando um pouco Isto... Passando por cima de muitas coisas Falando um pouco Sim Mas para tu teres um... 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 que é o que nós chamá-los com Despique. A gente está em Santa Maria dos Açores e na Galiza. Sim, é verdade. Também já lá tive. Também lá. E gostei tanto do teu país. Da Galiza, da Galiza. E agora, eu fui contactado conjuntamente com o Roberto Muniz e com o Rui, e eles vieram falar-me, para dar um novo sentido ao festival de Despiques. Assim, muito rapidamente, havia um certo desencanto. Veio lá, quando eu andei um bocadinho por aí a Despicar em alguns países, foram poucos, foram poucos. A gente esteve em Itália, esteve em Espanha, nas Ilhas Paliadas. Afro do Sul. Mas, eu ganhei uma consciência. Embora, repare, um Despique, um Despique, e tu, estás a estudar isto, tu sabes isto melhor que ninguém. Um Despique é uma conversa, não uma conversa, mas é também uma luta. Pique. É uma luta. E quem está a ouvir a reggae, no final diz assim, gostei mais daquele. Para mim, aquele foi macho. Ou gostei, não gostei tanto disto. Não é? E aqui é a mesma coisa. E as pessoas... É tudo no fundo. É uma luta. Verbal. É uma luta verbal. Mas é uma luta. Não tínhamos. Agora, aqui no nosso festival de Despique, essa luta ganhou uma dimensão escatológica, palavrosa, estás a ver? E, neste momento, estamos a tentar introduzir alguma pedagogia e dizer que podemos improvisar, a propósito do amor, do ódio, da guerra, da paz, não é? Com temáticas sem ser. A agressão fortuita, verbal, e o palavrão, estás a ver ali, sem ser isso. E, neste momento, eu já tive dois ou três encontros com esse sentido. E as pessoas, os improvisadores, gostam. E agradecem. E reconhecem isso. Não sei lá. No xaramba, o xaramba, se tu quiseres. O xaramba é aquele modelo de repentismo, xaramba, que tem um fundamento. É a palavra que eles usam. O que é um fundamento? É um tema. É um tema. É um tema que não é prévio ao desenrolar do xaramba. É, começa-se. Tu sabes que há. Quando se se improvisa, as pessoas apresentam-se, há uns preliminares, as pessoas apresentam-se, pedem licença para entrar na roda, no brinco, como nós dizíamos, pedem licença. E depois surge a lírica. Normalmente, tem um carácter espontâneo, não uma coisa forçada, surge um tema. Às vezes surge um que não pega. E depois um outro fundamento que não é. Depois há um, que interessante, e aquele, e aquele fundamento é assumido. E penso que se calhar lá também, na regueifa, isso acontece. E é aquele fundamento, que durante duas, três horas, eles vão estar ali. Depois, aqui na Madeira também há uma coisa importante. O improviso, o canto, não sei muito bem lá como é, é acompanhado de música. E não é, não é bumbo, pandareta, não é isso. É o rajão, uma viola, um acordeão, um harmónio. Vê, não quer dizer que, excessionalmente, não há ninguém tocando, a gente improvisa. Se calhar como lá. Eu penso que o vosso canto difere um bocadinho do nosso, enfim, estou a falar de cor, se calhar, porque vocês cantam sem instrumento, senhor. Ou então com um instrumento de percussão, talvez, não é, não sei. Aqui na Madeira, é importante ter um braguinho, alguma vela, dará-me um harmónio. Também tem percussão, lá. Isso é importante. Isso pode ser diferente. Desculpa, o instrumento de percussão que vocês têm é um pader... Paderita. É um pendireto. Só paderita. Ah, não, mas na regueifa tradicionalmente não há instrumento. Tradicionalmente não há instrumento. Agora estamos começando a introduzir o acorde ou a sanfona. Mas regueifa tem o seu modelo melódico, a sua melodia, que pode variar, mas tem uma melodia. Estás a ver, o rap é entoado, não tem bem uma melodia o rap. É uma fala. O regueifa é cantado, tem uma melodia. Sim, sim, sim. E aqui tem uma melodia e tem uma harmonia. Eu acho pertinente falar no rap. Eu conto no respeito. Vale pelo verbo. Sim, sim, sim. Porque aquilo é... O rap é ritmo. É ritmo. É ritmo. E o verbo, o que interessa é... É muito ritmo, não é? É isso. Mas o rap tem também muito mérito, não é? Não, estou a pôr a questão, mas não é propriamente uma música. São franches excluídas, porque estão cá por fora a sua voz. Não, não, estou a pôr aí o hipótese. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu gosto de música comercial. Eu gosto de música comercial. Eu tenho que dizer, a música comercial é fundamental na minha vida. E a gente, às vezes, comercial... Comercial. Eu não tenho problemas com música comercial. Eu só gosto. Há dois tipos de música. A que a gente gosta. E a que a gente não gosta. 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 Bom, estava a falar do... Sim. Do Festival de Santa Cruz. De como aí houve a reflexão entre... Exatamente. Esse festival... O tema... Fez... Fez... Pensar... E na origem desse festival... No Júlio, não sei o que e tal... O mestre Artur Andrade... E ainda há dias me dizia... Um desses velhos repentistas me dizia... Professor... Não há júri como aquele... Daqui há treze anos... Ou há quatorze anos... Ou... Que esse júri... A gente entendia-se com ele. Hoje... Eles levam para lá. Eles não aceitam... De bom grado... Que lá estejam políticos. Só porque é político... Está lá sentado... Na mesa dos jurados... A dizer de sua justiça... Ou injustiça. Não é? Eles têm a sua razão. O nosso povo... O nosso povo... Sabe muito bem disso. Portanto... Agora... O que é que eles estão a pensar? O mesmo que vocês estão a pensar... Fazer lá... E estava... Começámos por falar... Para quê? Desenvolver um programa... De caráter educativo... Pondo em articulação... Escolas... Escolas... A ver... Escolas que existem... E... A partida... A partida... O ponto de partida... Será... Professores... Alguns ligados... Ao gabinete... Coordenador de Educação... Aquele velho gabinete... Que agora é... Direção de Serviços de Educação... Artística e Multimédia... De Adsem... Alguns... Professores... Que passaram... Pelos grupos... Da tradição... Alguns... Deem por isso... Ou pessoas... Que estão interessadas nisso... E... Sensibilizar... Constituir... Fazer... Desses professores... Um polo... Dinamizador... Na sua escola... Reunindo... Sem muita... Burocracia... Que eu... Não gosto muito... Às vezes... Tu sabes como é... A gente começa... A... Burocratizar... Essas coisas... Não... Não é? Muito isso... E... Partindo... Das nossas experiências... Que são poucas... E... Aproveitando... Alguma experiência... Desse... Desse... Mestre... Que se chama... Alexis... Dias... De Pimenta... É lá... Eu vou... Eu vou... A procura... Eu já estive com ele... Ele já improvisou ao meu lado... E ele é... Tu sabes que ele tem... Um livro... Sim, sim... Tenho... Teoria da Improvisação... Sim, sim... É impressionante... Teoria da Improvisação... E agora... Tu já sabes que ele editou... O método Pimenta... Saiu agora... Sim... Mas ainda não tenho... Eu também ainda não... Mas... Já te digo uma coisa... Hoje à tarde... Eu vou para casa... À editora... Tic, tic, tic... Mandar ver esse livro... Pode ter coisas melhores... Porque... Não há... Perfeição... A gente vai aprendendo... Vai ser representante de um movimento internacional... Um movimento entre povos... Perfeitamente... Entre povos... Não, não... Ele está... Ele está a ganhar uma dimensão planetária... Sim... O Alexis Dias Pimenta... Uma dimensão planetária... E vê... No fundo... A gente vai à procura... De quem... Estudou isso... O Alexis... Estudou... Estudou isso... Sob a tutela... De um mestre... Que estou a tentar... Ah... De Canárias... De Canárias... Da Universidade... Sim... De Canárias... Não sei... Ele também já desenvolveu... Com a Universidade de Santiago... Com Portela... Tenho... Só me ficam 20 minutos... De bateria... Não, mas... Não... Vou ser... Encantado... Estou encantado... Com o que estou a ouvir... Ah... Porque sintonizamos muito... É dizer... Eu mesmo... São reflexões... Que nós estamos a fazer aqui... A lá... Mas... Que aqui sai... Sai do coração da madeira... Está a ver... Como... Podemos estar distantes... Mas às vezes... Nas coisas que a gente gosta... E que a gente quer fazer... E promover... Estamos tão perto... Não é? Estamos... Você tem que conhecer um modelo... O modelo que leva 40 anos trabalhando nisto... Que é o modelo vasco... Não... Esse modelo é capaz de ser... Eu não conheço... Sim... Esse modelo é impressionante... Sim... Depois vou cunhar um vídeo... Verso... Versolarismo... Versolarismo... Verso... Versolarismo... Portanto... Eu hoje à tarde... Vou encomendar... O livrinho... O método Pimenta... É assim que se chama mesmo... Método... Tu sabes... Método Pimenta... Ele está lá na capa... No quadro... A escrever assim... A giz... No quadro... A capa do livrinho é essa... E vou à procura disso... No fundo... Para quê? Para que a gente... Tenha qualquer coisa para dar... De novo... Aos nossos pequenos... Vê lá... Estas coisas são velhas... Mas... Depois... Pedagogicamente... A gente tem que encontrar... Um caminho didático... Pronto... Tu és professor... Um caminho didático... Que seja divertido... Para os pequenos... Eu vejo... Às vezes... O Alexis aqui... A brincar com os pequenos... Sim... Hum... Tu és... O malucão... E ele diz... E agora diz... Tu és um tontão... Os pequenos... Estás a ver... A brincar... Porque eu acho que o caminho... Tem que ser um pouco esse... Sim... Isso não pode ser uma coisa... Muito formal... Muito burocrática... Agora... Tem que ter... Também... Tem que ter pistas... A gente tem que planificar as coisas... Porque... Bom... Depois... É um processo... Vamos... Aprendendo... Com os nossos erros... Também... Não é? A gente às vezes... Pronto... A gente não aceita que o professor erre... Um professor... Também às vezes... Tem as suas dificuldades... E o seu caminho não é... O professor não sabe a totalidade... Agora... Um professor... Tem que saber... Tem que ter um sabido... Um conhecimento... Não é? É isso... De modo... Neste momento... Eu estou... A preparar-me... Para... Encetar... Para começar... Esse caminho... Já tenho alguma informação... Já li a teoria da improvisação... Do Alexis... Não é? Conheço um pouco... Do nosso universo... Há um livrinho... Há um livro... Um livro... Não é livrinho... Um livro... Que está... Neste momento... No prelo... Do Charabanda... Que é... Um... Um... Cancioneiro... Não é romanceiro... Tu sabes? Um romance... É uma coisa... Cantigas... Do povo... É outra... Não é? Às vezes mistura-se isso... Não é? Um cancioneiro... Que é um documento importantíssimo... E porquê? Porque lá estão... Lá está... A notação musical... A notação musical... A harmonia... Às vezes... Ainda há dias eu falava... Mas isto são detalhes... Mais técnicos... E... Estou... Curioso... Para... Que esse cancioneiro... Saia... E... O que é que a gente vai fazer? Portanto... Em síntese... Este... Este projeto... De... No fundo... Porque... O Alexis Dias Pimenta... A interrogação que ele coloca... Não é? E tu sabes que um projeto científico... Nasce... De um ponto de interrogação... De uma interrogação... A interrogação que ele coloca é assim... Porquê não? Ensinar... A despicar... De uma forma mais... Formal... Isto... Tu sabes que é isso... Porquê não? Ensinar... Aprende-se a despicar... Aprende-se... Através de modelos da tradição... De transmissão... De transmissão... Oral... Não é? E porquê não? Numa escola... Ou nos bancos da escola... Ou seja... A gente ensina tanta coisa... No fundo é isto... Tu sabes... É isso que está na base... Daquilo que tu queres fazer lá... Que tu gostavas... De ver os teres miúdos... A... Dizer uma quadrazinha... Não... Isso é uma coisa encantatória... Encantatória... Vê... Isso... Eu penso que isso... Vai ser bom para os nossos pequenos... Vai ajudá-los a entender... Sim... Outras disciplinas... Sim... Estás a ver... Isso vai ser bom... E isso pode ter... Uma história da tradição... Não é? E aí... A antropologia... A sociologia... A história... Podem ser disciplinas importantes... E a gente mostrar os cantadores... E agora há tantos meios... E há registros... A gente... E levar à escola... Velhos cantadores... Para eles ouvirem... Que eles adoram ouvir... Preciso dizer uma coisa... Diz... Desculpa... Mas... Aprenda sempre a usar... Ou a gente tem esse dom? Aprende-se... Não... Isso é o que o Alex... Essa interrogação é o que o Alex diz... É porque eu acho... Que é um dom... É também... É também... É também um dom... É como uma questão...